Música A chuva desta quarta-feira pode ter causado um acidente entre dois veículos. Tanto é que com a pista escorregadia uma motorista não freou a tempo. Música Na manhã desta quarta-feira aconteceu um acidente no início da Avenida General Meira. Uma condutora acabou batendo em um carro forte. O veículo de transportes de valores e o ecossportes se preparavam para acessar a Avenida General Meira, quando a condutora do veículo acabou batendo no caminhão. Com a chuva o risco de acidentes aumenta, por isso na hora de dirigir é necessário dobrar a atenção. A polícia militar deixa instruções para que os motoristas tomem cuidado no trânsito, principalmente em dias chuvosos. A gente solicita para que os condutores guardem uma segurança, uma distância de segurança maior que a normal, que além daquela distância em que você tem que visualizar o pneu do veículo que está na sua frente, que guarde mais uns dois, três metros para que possa realizar uma frenagem no caso de uma freada brusca que seja realizada. Duas outras dicas básicas para evitar acidentes no trânsito são a atenção e o respeito. E a chuva começou intensa de madrugada. Os ventos chegaram a 70 km por hora. Apesar de ter diminuído no começo da manhã, o mau tempo se prolongou no início da tarde. Quem saiu de casa foi preparado. Nas ruas o desfile era de guarda-chuva e agasalho. O motivo para a mudança está na chegada da frente fria que foi bloqueada na região sul. E agora a gente vai ver como é que fica o tempo na fronteira para essa quinta-feira e parece que continua estável. A previsão do tempo para essa quinta-feira é de chuva durante o dia e também à noite. A mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. E veja a seguir, unas eletrônicas começam a ser distribuídas nesta semana e estimula a profissão. Alunas da UDC desenvolvem projetos na área de comunicação social. Depois de testadas e lacradas, as urnas eletrônicas já apontam. A ação de responsabilidade dos Correios está marcada para essa sexta-feira. 627 sessões eleitorais vão receber os equipamentos em Foz do Iguaçu e 56 no município de Santa Terezinha de Itaipu. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até as 8 horas da noite de sexta-feira. E no dia 7 de outubro, 186.146 eleitores irão votar em 90 locais. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o Colégio Anglo-Americano será o mais frequentado do Estado. Serão 11.594 pessoas votando. E por falar em votação, este ano o Fórum Eleitoral da Avenida Costa e Silva fica à disposição para receber denúncias de crimes eleitorais. Dois juízes de plantão serão os encarregados de analisar os casos. O objetivo é auxiliar o trabalho da Polícia Federal, que também vai contar com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A previsão é que o prefeito eleito seja conhecido até as 7 horas da noite de domingo. Alunos da UDC aproveitam o conteúdo das salas de aula para colocar em prática o que aprenderam. É o local chamado de Espaço Comunicação que eles estão produzindo um livro. A faculdade UDC oferece aos estudantes programas de estágio, uma forma de aprimorar os conhecimentos. O Espaço Comunicação é um ambiente onde os acadêmicos de comunicação social colocam em prática a teoria que aprendem em sala. O Espaço Comunicação nos abre uma porta ao mercado de trabalho. Ele é como o nosso primeiro estágio, executando algumas tarefas que estão dentro da nossa área de estudo. A gente tem essas primeiras oportunidades de estar colocando em prática tudo que a matéria que os professores passam em sala, todos os trabalhos que a gente faz, a gente pode trazer tudo aquilo. A metodologia que a gente vê em sala, a gente pode trazer e aplicar aqui. No Espaço Comunicação, os alunos estão desenvolvendo um livro em comemoração aos 30 anos da PASF. Além do livro, o espaço é voltado para projetos da faculdade, um laboratório experimental. Sou mais responsável pela parte de diagramação do livro, que envolve a formatação dos elementos visuais e textuais do livro. Enquanto a outra acadêmica de publicidade, ela fica mais responsável pela decupação das fotos, para organizar tudo bonitinho para a gente colocar no texto em cima do livro. Para os futuros profissionais de comunicação social, essa oportunidade é de suma importância. E o DC Notícias fica por aqui, nosso próximo encontro ao vivo é na quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Quem quiser acompanhar essas e outras notícias, é só acessar o site, udc.edu.br. Até amanhã. Atenção garotada, está chegando a hora. Estamos no nosso quadro curiosidades. E hoje, como o nosso programa está variado, você vai aprender curiosidades sobre o nosso planeta Terra. Gabriel, a Terra é o quinto maior planeta. O que mais você tem a dizer sobre isso? A Terra é o quinto maior planeta do sistema solar e o único a ter uma camada de gases na atmosfera.